Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a 2016! É verdade, 2015 ficou para trás e começa agora um novo ano, mais um ano a fazer vídeos nesta aventura épica que é participar aqui nos vídeos do YouTube e como vocês devem ter reparado eu não trouxe no final do ano que passou aqueles vídeos que normalmente eu costumo trazer a desejar um bom Natal, um bom ano novo, para não se tornar também tão clichê mas quero aproveitar aqui a oportunidade neste vídeo para desejar que vocês tenham tido uma boa passagem de ano que vocês tenham tido um bom Natal com todas aquelas coisas boas que nós gostamos nesta altura e obviamente queria vir aqui agradecer a vocês que durante todo o ano que passou e até os anos anteriores, mas principalmente durante o ano que passou que viram os meus vídeos, que deixaram os gostos, que ajudaram a partilhar em alguns casos que até participaram comigo em alguns vídeos foi também um ano em que eu também participei em alguns vídeos de outros canais o que é sempre porreiro, não é? Porque afinal de contas nós temos que nos ajudar uns aos outros e este ano eu estou a pensar, já estou aí digamos que a trabalhar em vídeos, em parceria com mais algumas pessoas eventualmente vão aparecer outros em que eu próprio vou avisar para vocês se quiserem participar para participarem, já tenho aqui algumas ideias para meter em prática vão haver novidades, aliás vocês já sabem que eu gosto sempre de tentar trazer coisas novas estou já a produzir, digamos assim, alguns vídeos relacionados com música que é algo que eu já tinha prometido trazer há muito tempo e agora estou aqui a fazer umas coisas não é nada de especial, é verdade mas pronto, tem a ver com música eventualmente poderei fazer um ou outro vídeo mostrar alguns CDs que eu tenho na minha coleção se é que se pode chamar assim porque são muito poucos não é nada comparado, por exemplo, à coleção que eu tenho de filmes mas pronto, é para ser também uma coisa nova eventualmente irão aparecer outro género de vídeos obviamente irei continuar com aqueles que já tinha até agora irei continuar a trazer sketchs de humor se é que se pode chamar assim, não é? sim, porque eu sou um gajo cheio de piada mas isso também não interessa, eu faço estas coisas é por gosto, faço também pelas pessoas que gostam de ver aquilo que eu faço seja bom ou mau aliás, eu até vos digo sempre se vocês acharem que alguma coisa podia estar melhor vem o vosso aval eu não quero palmadinhas nas costas se fizer alguma coisa que não esteja certa que esteja mal feita que pudesse estar melhor ou quando eu dou alguma opinião que vocês não concordem com ela não concordem apenas e só porque são meus inscritos ou porque vão com a minha cara não se vocês tiverem a vossa própria opinião é uma coisa que eu já reparei pelo menos as pessoas que comentam nos meus vídeos e é uma coisa que eu tenho um certo orgulho é que em comparação com outros canais as pessoas não comentam sempre nos meus vídeos apenas a darem palmadinhas nas costas lá pode haver uma ou outra pessoa mas há pessoas que criticam dizem que eu não concordo com a tua opinião e isso é importante é esta interação que nós temos uns com os outros e é isso que eu gosto também nos vídeos porque é uma coisa que faz com que a gente também evolua faz com que a gente não voltemos a cometer os mesmos erros no futuro e é uma coisa pela qual eu gosto desta interação e é por isso que eu também peço a vocês para comentarem não é apenas e só para dizer que tenho muitos comentários porque vocês que comentam sabem que eu não sou como aquelas pessoas de outros canais que dizem comentem aqui que é para terem muitos comentários e depois pura e simplesmente não respondem aos comentários que as pessoas lhes dão na minha opinião pronto não há alguns casos não ligo em todos mas acho que é uma falta de respeito porque afinal de contas o que é que seria de nós que fazemos vídeos para o YouTube se as pessoas não vissem aquilo que nós fazemos da mesma maneira eu falo isto porque eu também vejo os vídeos das outras pessoas ou seja, se gosto que apoiem o meu trabalho eu também vou dar o meu contributo eu sei que é muita gente para comentar e para ver vídeos e essas coisas todas mas não há mal nenhum de vez em quando pelo menos as pessoas dizerem assim olha, li o teu comentário gostei ou não da tua opinião e pronto, estou aqui para responder e é uma coisa que eu gosto de fazer nos meus vídeos e óbvio que vou continuar a fazê-lo sejam muitas pessoas ou poucas pessoas óbvio que se forem muitas vou fazer um pouco maior mas pronto o que eu quero dizer com isto é tenho todo o orgulho de tentar fazer o melhor possível o melhor que eu consigo o melhor que eu posso porque todos nós que fazemos vídeos fazemos no melhor das nossas possibilidades nós não temos grandes orçamentos para trabalhar nem nada disso e este vídeo é basicamente para vos dizer que durante este ano como os anos anteriores esperem aqui o melhor que eu consigo fazer podem aparecer coisas um pouco inferiores mas isso aí é toda a gente faz o mesmo não é? não há ninguém que consiga estar sempre a 100% e pronto, basicamente é tudo para este vídeo é apenas uma pequena introdução aqui ao ano de vídeos no canal mais uma vez e como sempre espero que vocês tenham gostado espero que acompanhem aquilo que eu irei fazer no futuro e não vou esticar muito mais porque vocês já me conhecem vou-me despedir de vocês e vejo-vos no próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.